Queridos amigos e irmãos, celebramos o quinto domingo do tempo comum. Ouviremos neste domingo a passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela a Jesus. Ele aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a. A febre a deixou e ela se pôs a servi-lo. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira se ajuntou à porta da casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades, expulsou também muitos demônios e não lhes permitia falar porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava bem escuro, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele orava. Simão e os que estavam com ele se puseram a procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe, Todos te procuram. Jesus respondeu, Vamos a outros lugares, nas aldeias da Redondeza, a fim de que lá também eu proclame a Boa Nova. Pois foi para isso que eu saí. E foi proclamando nas sinagogas por toda a Galileia e expulsava os demônios. Este primeiro milagre explica o sentido de todos os outros milagres. Os milagres são as curas que Jesus realiza para restituir a cada um a capacidade de servir. Servir é a marca da nossa semelhança com Deus. De fato, o próprio Jesus é filho enquanto servo. E o verdadeiro milagre que ele veio realizar na terra é dar-nos a capacidade de amar, a capacidade de servir. Jesus sai da sinagoga, lugar do culto e da catequese, e vai para a casa da sogra de Pedro. Nestes dois ambientes existe o mal. Na sinagoga o encontramos no homem possuído pelo espírito mal. Em casa, o mal se manifesta na sogra de Pedro, que está com febre. Esta febre, que impede de servir os outros, eleva a servir-se dos outros. Esta febre é figura do mal que paralisa todo homem e bloqueia a capacidade de amar, desenvolvendo demais a força de escravizar. Mais adiante, em outra passagem do Evangelho, na mesma casa de Simão Pedro, Jesus descobrirá e curará uma outra febre que os discípulos escondem em si. A febre que os leva a brigar, um querendo ser maior do que o outro. Há sempre um meio que leva nós a Jesus e ele a nós. É a mediação da igreja, simbolizada por Tiago e João, Simão e André, que provocam o encontro de Jesus com a sogra de Pedro. Se é verdade que a mediação da igreja prolonga no espaço e no tempo a presença do Senhor, o contato com Ele e com Sua Palavra é, porém, sempre direto de pessoa a pessoa este encontro com Jesus. A mediação consiste em falar dos homens ao Senhor e falar do Senhor para os homens. E Jesus se aproxima da sogra doente, não se afasta do nosso mal. Não é a nossa bondade, mas é a nossa miséria que atrai a sua misericórdia. Jesus segura a mão da sogra de Pedro e ajuda a levantar-se. Sua mão segura a nossa e nos comunica a sua própria vida. Nos levanta, nos ressuscita. E a cura acontece no silêncio, através do contato. Não é magia, é a nossa comunhão com Ele. Através desta comunhão, Ele nos transmite a sua força. Então, a sogra de Pedro, curada de pé, começa a servir Jesus e os discípulos. A nossa mão, tomada pela sua, se torna, enfim, capaz de agir como a sua. Capaz de servir. Pois, servir é amar em concreto. Jesus é o Filho porque escolheu servir a Deus e aos irmãos. E o próprio Jesus define a si mesmo como o Filho do homem que veio para servir. O serviço é a cura da febre mortal do homem, o egoísmo que mata a imagem de Deus. A liberdade que Jesus dá consiste em estar a serviço uns dos outros. Amar é carregar o outro nas suas necessidades e limites. Enquanto o egoísmo, que é servir-se do outro, leva à dominação e à escravidão, o amor, que se realiza no servir, leva à liberdade. No serviço recíproco, somos todos livres. O serviço pode parecer coisa pequena. Na verdade, é a única realidade em condição de mudar tudo. O mundo é um grande banquete de gostosas iguarias, mas tem uma regra. É necessário comer usando garfos compridos, um metro e meio. O inferno acontece quando cada um procura comer sozinho. Então morre de fome e enforca o próximo. O paraíso acontece quando cada um, com seu garfo comprido, coloca os alimentos na boca do outro. Desta forma, todos se alimentam, todos comem e cada um fica contente em dar e em receber benevolência e amor. Em seguida, o evangelista Marcos nos relata o final daquele dia, o primeiro dia de Jesus. A tarde, depois do pôr do sol, exatamente na hora em que cada um, cansado do trabalho do dia, diz, agora basta, por hoje basta. Esta é a hora da verdade, quando experimentamos que nós somos homens mortais e Ele, Jesus, é Deus. Nesta hora, alcançando o nosso limite, em lugar de cair no vazio, confiamos nele e deixamos a Ele o espaço para intervir. É verdade o que o Salmo 127 diz, Deus dá os seus dons ao homem que dorme. Por isso, a noite de Jesus é o momento mais alto da ação divina, antecipação daquilo que acontecerá depois da sua morte. De dia, Jesus fez somente um exorcismo e um milagre. Curou a sogra de Pedro. A tardinha, no começo da noite, podemos dizer que Jesus fez muitos milagres. Aquela noite fica iluminada por um fogo de milagres. No momento de sua morte, que é a sua noite, a ação de Jesus será ilimitada, universal, e Ele salvará realmente a todos. Sua noite curou todas as noites. Quando tudo parece escuro, é então que experimentamos a luz da sua noite. Com este fato, o evangelista Marcos quer antecipar o sentido da morte de Jesus, que será para todos salvação dos males e do mal. Jesus é a luz do mundo. Com a sua morte, entrou nas nossas trevas, iluminando-as com a sua solidariedade divina. Com Ele, não existe mais noite. Então, nós começamos a perceber como Deus revira a perspectiva do homem. De uma vida para a morte, se passa a uma morte para a vida. Todas as noites levam a última noite, quando termina o mundo velho, e Jesus entrega a si mesmo a Mãe Terra como semente do reino que germinará no Sol Novo da manhã de Páscoa. Então, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A libertação dos endemoninhados mostra o fim do reino de Satanás e a vinda do reino de Deus. E Jesus cura os doentes, não o mal. Nós, em vez, curamos o mal, prejudicando o doente. Odiamos o pecador e amamos às vezes o pecado. Continua o evangelista Marcos, dizendo de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar. Um dia e uma tarde para pensar no homem, uma noite e uma madrugada para pensar em Deus. porque existem, na vida humana, fontes secretas e devemos encontrá-las porque eu vivo das minhas fontes e a primeira das fontes é Deus. Pensemos a quantas jornadas agitadas vivemos com a sensação de ter coisas demais a fazer, de estar sempre atrasados diante das necessidades. Jornadas nas quais somos que desapropriados de nós mesmos. Conforta-nos pensar que esta era a mesma fadiga de Jesus. Mas Ele sabia inventar espaços. De noite, estes espaços secretos que dão saúde à alma, espaços de vida interior, cara a cara com Deus. Jesus inventando espaços de oração. E nós, sabemos inventar espaços para oração, para o encontro amoroso com o Pai? Ó Jesus, na multidão que se concentra à porta da casa de Pedro, que é a igreja, vemos esta imensa multidão que anseia pela sua libertação e que grita dia a dia por causa da violência, da injustiça, da miséria, da exclusão, por causa da marginalização, da falta de amor, que nós, a tua igreja, a casa de Pedro, seibamos oferecer a quantos vivem prisioneiros do sofrimento, solidariedade, ajuda, fraternidade, preocupação real com os seus dramas e misérias e que em nossos gestos eles possam encontrar o teu amor libertador. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.